Aqui, gente, na vasilha, a gente vai adicionar uma xícara de leite morno. Vamos adicionar meia xícara de óleo. Duas colheres de sopa de açúcar. E meia colher de sopa de sal. Aqui, vamos adicionar também um ovo. E aqui, vamos adicionar um envelope desse aqui de 10 gramas de fermento para pão, tá? Agora, a gente mistura tudo aqui. Agora que a gente já misturou tudo, a gente vem aqui com a farinha. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha sem fermento, tá? Aí eu vou misturar aqui. Olha aí, a massa ainda tá mole, então a gente vai adicionar mais farinha. Aqui eu tenho mais uma xícara, vamos adicionando aos poucos. E aí, vamos lá. Olha aí, gente. Então, foram três xícaras de farinha de trigo. Então, gente, a gente vai deixar aqui a massa descansar, tá? Nessa vasilha tampada. Se você não tiver uma vasilha com tampa, pode cobrir com plástico. E vamos deixar aqui essa massa descansar por uma hora e ela vai dobrar de tamanho, tá? Olha, gente, depois de uma hora de tempo, a nossa massa fica assim. Agora a gente vai dar uma sovadinha nela bem rápido, não precisa sovar demais. Aqui eu vou pôr um pouco de farinha. Aqui eu vou pôr um pouco de farinha. Olha aí, gente, eu já abri, ficou assim, olha, não muito grossa, tá? Nessa espessura aqui. Agora a gente vai só acertar essas beirinhas aqui e a gente vai aproveitar essa massa que sobra pra gente fazer aqui outros pãezinhos, tá? Agora a gente vai vir aqui, olha, com queijo, vou rechear com queijo e presunto. Aqui eu vou pôr um pouco de orégano. Vou pôr mais uma camada aqui por cima de presunto. Agora aqui, gente, você vem e faz isso aqui, ó. Agora, gente, você só corta aqui, ó, tamanho que você quiser, tá? Aí aqui na forma a gente já vai colocar aqui, ó, essa parte da emenda aqui, põe a pra baixo. Essas sobras aqui da massa, você pode abrir ela novamente, tá? Enrola e abre e faz a mesma coisa. Ou você pode modelar outro tipo de pãozinho se preferir, tá? Agora, gente, a gente vai vir aqui com o ovo, ó. Coloquei uma pitada de sal aqui nesse ovo. Mistura tudo e vamos pincelar aqui em cima. Aqui por cima, se você quiser colocar aquelas sementes de gengeli, você pode colocar, fica bom. Aqui eu vou pôr orégano. Agora, gente, vou levar lá pra assar, tá? Já deixei o forno lá preaquecendo. Quando tiver assadinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, a massa muito fofinha, gente. Essa massa bem macia, bem leve. Tá super recheado. Delícia, gente. Vale a pena fazer, gente, não dá muito trabalho. O que é mais demorado, né, é aquele processo de esperar a massa crescer. Mas, é bem simples de fazer. Então, gente, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.